Azul abre vagas de emprego efetivas e temporárias. Ao todo são 43 vagas de trabalho efetivo na Azul, 17 para banco de talentos e 3 para cargos temporários. A Azul Linhas Aéreas informou em sua página no portal GUP, que está com diversas vagas de emprego no Distrito Federal e em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima e Bahia. Segundo a companhia, hoje a organização está com 43 vagas efetivas. Além das oportunidades efetivas, a Azul, que nasceu em 2008 e atualmente opera em voos no Brasil e internacionais. Também está com 17 chances de trabalho para banco de talentos e 3 para cargos temporários, conforme checado. De acordo com a Azul Linhas Aéreas, a empresa tem atualmente quase 12 mil tripulantes que visam, conforme a companhia aérea, proporcionar uma experiência única por meio de altos padrões de qualidade de atendimento. Nesse sentido, a Azul relata que o objetivo é encontrar candidatos que cumpram os requisitos básicos e queiram crescer na empresa. A seguir, você confere quais são as vagas de emprego disponíveis hoje na Azul Linhas Aéreas, que além de voos dentro do Brasil, também leva passageiros para países como os Estados Unidos, Portugal, França, Argentina, Guiana Francesa e Uruguai. Confira! Agente de Aeroporto para Congonhas. Analista de Compras Sênior. Analista de Contratos de Motores Júnior. Analista de Planejamento Estratégico. Analista de Desenvolvimento Humano Organizacional Sênior. Analista de Desenvolvimento de Negócios Sênior. Analista de Garantias de Aeronaves Júnior. Analista de Planejamento Malha Sênior. Analista de Planejamento de Materiais Sênior. Analista de Produtos Sênior. Analista de Receita Auxiliar Sênior. Analista Revenue Magnement Júnior. Assistente Administrativo de Operações. Assistente de Catering. Assistente de Produto. Auxiliar de Serviços de Manutenção Linha. Operador ou Operadora de Atendimento ao Cliente. E Técnico de Manutenção em Linha. Como Participar do Processo Seletivo. A pessoa que tiver interesse em fazer parte da empresa deve acessar o portal de vagas da Azul, da qual o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Por lá, será possível checar todos os detalhes das oportunidades, como os requisitos básicos e cidades onde esses cargos serão exercidos. Azul Linhas Aéreas abre vagas de empregos efetivas e temporárias.